Mais um sabadão de muita chuva aqui na Itaitinga, meu querido. Agora às 8h10 da manhã, dia 16. Continua muita, mas muita chuva. Basicamente passou a noite todinha chovendo aqui. Mas agora o tempo que fechou foi geral, meu querido. Com certeza hoje vai ser mais um dia de chuva. Ontem passou o dia todinho de chuva. Olha aí, nesse sábado. Tempo muito, muito escuro aqui na Itaitinga, nesse dia 16 de março. Lindo esse tempo. Agora que vem, meu querido. Olha como é que está esse tempo aqui de chuva. Maravilhoso. Aqui para os lados de Pacajus. Para os lados do Eusébio. E para os lados da capital. Bom dia a todos.